Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá! Bom pessoal, o bilionário de fundo da EDGE e defensor do meio ambiente, Tom Steyer, tem o Bitcoin como alvo, chamando a criptomoeda de desastre ambiental. O Bitcoin é um grande consumidor de eletricidade e à medida que essa eletricidade é derivada de combustíveis fósseis e está emitindo gases de efeito estufa e outras toxinas perigosas, então é um problema, contou Steyer em entrevista ao Yahoo Finance. No entanto, o bilionário acrescentou que se as fontes de energia da principal criptomoeda mudassem, migrando de combustíveis fósseis, então o Bitcoin não seria mais tão danoso. Se limpamos completamente nossa geração de eletricidade para que quando você realmente minerar o Bitcoin e usar uma tonelada de eletricidade, mas ainda for eletricidade limpa que não cause problemas à saúde de ninguém ou do planeta de forma drástica, então está tudo bem, segundo ele. Steyer também compartilhou que lhe foi apresentada uma proposta de investimento envolvendo uma operação de Bitcoin próxima a uma usina de carvão e ele não mediu esforços. A ideia de você não precisar transportar o carvão é bem mais barata. Poderíamos criar Bitcoin a uma grande diferença do preço atual. É uma grande oportunidade de geração de dinheiro que seria um desastre. É um autêntico desastre. A questão fundamental de Steyer é que o Bitcoin não seria tão danoso ao meio ambiente se fosse modificado de forma significativa para depender de fontes confiáveis de energia. Porém, isso não aconteceu, pelo menos de acordo com os melhores dados disponíveis. De acordo com a unidade de Cambridge, apenas 39% de toda a energia gasta na mineração de criptomoedas vem de energias renováveis. Isso significa que o consumo anual de energia do Bitcoin, aproximadamente 150 terawatts por hora, se traduz em emissões de efeito estufa equivalentes a 54 bilhões de quilos de carvão queimado. É claro que aqueles que estão na indústria cripto tentaram criar uma imagem bem mais sustentável. A CoinShares estimou que o número máximo é de 77,6%, mas há de se considerar a fonte. Por ser uma gestora de criptoativos, a CoinShares está bastante evoluída em minimizar o impacto da indústria ao meio ambiente. O mesmo pode ser dito sobre um número elevado do Bitcoin Minim, BMC, de 56%. O BMC foi formado como uma resposta às crescentes críticas ao Bitcoin em relação ao meio ambiente e é composto de mineradores ativos da indústria. No entanto, os dados do BMC só representaram 32% do poder de hashes da época e as respostas à pesquisa foram voluntárias. Ou seja, mineradores com um perfil energético não tão limpo podem ter ignorado completamente a pesquisa. Os 39% informados por Cambridge foram publicados em setembro de 2020. Então, talvez, seja a hora de fazer novos cálculos devido ao fato de que a indústria de mineração de Bitcoin migrou da China para os Estados Unidos desde que o estudo foi realizado. Mas pessoal, a verdade é que cada um está defendendo o seu. Há menos de duas décadas atrás, houve um momento na nossa história em que tomar partido ou opinar em algo era estranho. Vivíamos num mar de silêncio em que a opinião do brasileiro padrão era a que a rede Globo e os grandes veículos de notícia afirmassem. E essa opinião padrão, que hoje sabemos que era comprada, não representava o povo brasileiro. Tanto é que a grande mídia sempre teve um viés socialista e no Brasil os conservadores ganharam voz apenas com a chegada das redes sociais. Até elegeram um presidente conservador através de um gigantesco alcance orgânico, enquanto a oposição gastou rios de dinheiro. Agora, em âmbito mundial, o mesmo aconteceu em relação aos libertários. Em que com a chegada do Bitcoin, muitos aderiram ao libertarianismo e muitos que já tinham esse ideal decidiram pronunciar-se. E a vinda das criptomoedas realmente assusta quem está ligado intimamente com o mercado tradicional. Pois alguém financeiramente bem estabelecido já ganhou o jogo e agora está tentando se recusar a jogar mais uma partida. Então, depoimentos como o do Tom Steyer são justamente uma tentativa desesperada de impedir o início de uma nova partida. Porém, pessoal, o jogo já começou e agora todo mundo que estiver esperto em entrar primeiro vai ter uma fatia do bolo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais!